O Ministério do Turismo aproveita a Copa América para promover uma campanha de incentivo a viagens pelo Brasil. Vamos agora então a São Paulo conversar com o nosso repórter Dimas Soldi, que tem as informações pra gente. Oi Dimas, bom dia pra você. Bom dia Carla, bom dia pra todo mundo. A ação é focada nos atrativos turísticos, com dicas que vão além dos estádios. E acontece na cidade e sede, Bahia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. A intenção é que os torcedores conheçam a diversidade turística das capitais da competição e também dos arredores, para fortalecer o turismo e movimentar a economia. Vídeos da campanha com os destinos turísticos são veiculados em aeroportos, metrôs, bancas, trens e enviados para celulares. E nas redes sociais, o Ministério do Turismo promove a campanha com a hashtag vá além do futebol, para também incentivar os turistas a aproveitar os diversos passeios que cada região tem. O Brasil espera receber cerca de 800 mil turistas internacionais entre os meses de junho e julho. Até agora, foram vendidos mais de 650 mil ingressos, do total de mais de um milhão à venda. No ranking de nacionalidades que mais compraram estão, além do Brasil, Chile, Colômbia, Argentina, Peru e Uruguai. Carla. Obrigada pelas suas informações.